Você já viu esse tipo de vídeo na internet? Um vídeo que circula há um bom tempo e está deixando muita gente sem entender o que está acontecendo direito. O vídeo pode parecer tranquilo, pode parecer que não está acontecendo nada demais, mas para algumas pessoas esse vídeo e essa dança é bastante perigosa, e é sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Iremos te contar o que está acontecendo nesse vídeo e por que isso está se espalhando no mundo todo. Se inscreve então no canal se ainda não é inscrito e como de costume vai deixando logo o seu joinha! Vocês pediram muito esse tema, a gente até demorou um pouco para poder gravar, mas está aí o vídeo completão para vocês, então deixa o like e agora bora para o vídeo. Vários vídeos viralizaram no TikTok mostrando uma pessoa dançando, na rua, de noite, com uma música estranha. Em alguns vídeos nada demais acontece, a pessoa está dançando e do nada o vídeo acaba, mas em outros a dançarina ou dançarino simplesmente sai correndo em direção da pessoa que está gravando o vídeo. Em alguns vídeos a pessoa é perseguida com uma faca ou uma arma, que deixa tudo isso ainda mais assustador. E esse tipo de vídeo é chamado de dançarina da Sérvia, e começou a virar tendência nas redes sociais em fevereiro deste ano, de 2023, onde vários e vários vídeos do mundo inteiro foram gravados e postados. O vídeo que mais bombou, teve mais visualizações, estava escrito o seguinte na legenda, E no vídeo mostra basicamente o que a gente já falou, uma mulher dançando totalmente estranha, e uma música de fundo também estranha. Para algumas pessoas isso não era apenas uma mulher ali na rua, se tratava de algo mais pesado, como se aquela mulher na verdade estivesse possuída. E a história conta que a mulher que está dançando ameaça quem chega perto, ou pior, sai perseguindo a pessoa. E como já falamos, na internet existem vários vídeos a respeito dessa história. Vídeos de todos os lugares do mundo. E aí agora a pergunta que não quer calar. Esses vídeos são verdadeiros ou são falsos? Realmente existe uma mulher maluca dançando na rua que pode me perseguir à noite? Bom, para vocês entenderem melhor, vamos então para o início dessa história. Esse vídeo que viralizou agora, em 2023, não é de agora, teria começado há alguns anos atrás, lá em 2019. No dia 22 de setembro de 2019, um site de um jornal lá da Sérvia, publicou uma matéria a respeito de uma mulher estranha, que foi flagrada dançando na rua, lá na Sérvia. A notícia conta que a mulher estava dançando e ameaçando as pessoas que passavam por perto. E na manchete estava escrito como se fosse uma cena de horror. A notícia então contava a história de uma pessoa que surtou, sei lá porquê, e fez isso. Uma única pessoa. Mas vocês sabem como a internet funciona, né? Depois que essa notícia bombou na internet, e isso acabou dando ideia para outras pessoas fazerem o mesmo. E com isso então a galera começou a replicar essa notícia, fazendo vários e vários vídeos em vários lugares diferentes. Como se aquela história fosse uma lenda que realmente estava acontecendo. E é aí que cada vídeo tinha uma história diferente. Uma que você chegava, a mulher dançava, você tinha que dançar junto. Outros vídeos já falavam que se você estivesse em algum carro, você tinha que ligar uma música, porque caso contrário, a mulher iria perseguir você. Sem contar aqueles outros que diziam que você nem podia chegar perto, porque senão a mulher iria sair correndo para te pegar. Então galera, vocês já entenderam que não passa de um vídeo viral, uma tendência que acabou se popularizando em todo o mundo. E como esse assunto se tornou um assunto popular e relevante, mais e mais pessoas começaram a produzir esse tipo de vídeo. Tudo em prol de viralizar na internet. Se você pesquisar galera, não existe nenhum relato oficial de alguma pessoa que foi atacada, né, por alguma dançarina na rua. O que existem são historinhas inventadas na internet. Mas no final, nenhuma pessoa se feriu por essa tal dançarina. Tanto é galera, que até mesmo a primeira notícia que viralizou lá em 2019, que saiu lá no site de notícias da Sérvia, foi enviada por uma pessoa anônima. E essa pessoa anônima também disse que a dançarina estava louca, gritando na rua. E a dançarina teria até mesmo perseguido essa pessoa e atacado ela. Mas não existe nenhum relato do hospital, não existe nenhum nome de ninguém, né, não existe o nome da mulher, não existe o nome do anônimo. Então tudo indica que assim como os outros vídeos, esse primeiro vídeo também foi forjado. Até porque, para e pensa, tem uma pessoa dançando na rua, certo? Ou duas ou uma. Ou você vai chegar perto dela pra dançar junto. Certo. Ou você não vai chegar perto dela. Não dá. Mas assim, mas também é uma boa isca, né. A pessoa tá ali, cara, o que que tá acontecendo? Vem dar o celular! Ah, pronto, roubou. Só que, velho, pensa aí. Do nada viraliza na internet uma história que se você ver alguém dançando na rua, você não pode chegar perto dela, porque essa pessoa vai te atacar. Aí você faz o quê? Tira o celular e começa a filmar. Que mundo, meu irmão! Não faz sentido. É tipo eu falar assim, ó, se você ver duas pessoas em cima de uma moto, pode ser que elas podem te roubar. Aí você vai lá e faz o quê? Deixa eu filmar. Não, você vai esconder o celular. Você vai sair correndo. E aí tem uma coisa interessante, ela também é chamada de dançarina da Sérvia, porque além do primeiro vídeo ter viralizado... Da Sérvia. Exatamente. Essa dança, né, que ela faz, também é parecida com uma dança folclórica Sérvia chamada Colo. Que é tipo... Entendi. Mas não tem nada de medo, de terror, entendeu? É só a história que foi inventada pro vídeo, mas nada disso tá acontecendo na vida real, viu? Mas, ó, uma coisa, se você ver um estranho na rua, não chega muito perto, né? Precisa não estar dançando, precisa estar fazendo nada, né? É um estranho. É, acho que essa é a primeira lição. Começa por aí. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. É mais uma besteira da internet, galera. Não tem nada de mais, não tem nada de... Não tem relato de ninguém que foi ferido, entendeu? Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de terror, só musiquinha, linha de noite, só isso. Isso aqui foi o seguinte, vai, Daniel. Vamos lá. Na rua, dança. Eu vou chegar perto. Quando eu estiver chegando perto, você corre atrás de mim e eu saio correndo. Esse é o vídeo, viu, família? Não precisa ter medo, deixa o like, toma cuidado com o estranho na rua, beleza? Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Você já viu esse tipo de vídeo na internet? Vários vídeos viralizaram no TikTok mostrando uma pessoa dançando na rua, de noite, com uma música estranha. Em alguns vídeos, nada de mais acontece, mas em outros, a dançarina ou o dançarino simplesmente sai correndo em direção da pessoa que está gravando o vídeo. E esse tipo de vídeo é chamado de dançarina da Sérvia e começou a virar tendência nas redes sociais em fevereiro deste ano, de 2023. Esse vídeo que viralizou agora, em 2023, não é de agora, teria começado há alguns anos atrás, lá em 2019. No dia 22 de setembro de 2019, um site de um jornal lá da Sérvia publicou uma matéria a respeito de uma mulher estranha que foi flagrada dançando na rua, lá na Sérvia. Depois que essa notícia bombou na internet, isso acabou dando ideia para outras pessoas fazerem o mesmo. Então, galera, vocês já entenderam que não passa de um vídeo viral, uma tendência que acabou se popularizando em todo o mundo. e aí Tchau, tchau.